Ô louco, olha o... Caralho, mano, como isso é possível? Tu tá mesmo usando um meio laptop com o teclado? Rei da gambiarra, mano, rei da gambiarra. O mouse é um reator nuclear. Ô, ô, e como é que não te dá uma dor no pescoço de ficar olhando pra... Pro lado, mano? Que que isso aqui é uma cadeirinha? Caralho, olha essa cadeirinha, mano. É uma cadeira de hamster, mano. Os controles ali se pegando. Mano, guerreiro demais, velho, de usar um meio laptop como... Quer dizer, quer dizer, não é só como teclado, né? Tecnicamente, esse aqui é o computador dele. Eu fiquei imaginando uma pessoa usando o laptop só como teclado. Isso é muito engraçado, essa ideia, mano. Mas é o PC dele. O mouse nuclear me pegou, mano. Ó, primeiro o cockpit. O cockpit aí que aparece, né? Antes tinha até aparecido o volante, mas esse aqui é o primeiro cockpit mesmo. Tem a cadeira dedicada e tal. Da hora, mano. Faltou só uma TV aí. Futuramente, quem sabe, tu mete uma TVzona aí. Só que é foda, né? A TV é complicada. Tipo, ela vai comprometer completamente o setup, né, mano? Ó, legal, mano. Eu queria ter um cockpit. Esse não é o teu setup. Esse não é o teu setup. É sim, eu tô ali. Caralho, mano. Onde é que tu arrumou essas paradas tudo, mano? Esses bonequinhos aqui, mano? Esse teclado aqui, tu pegou do Aliexpress, mano? Duvido que tu achou no Brasil isso aqui, mano. Olha as caixas de som. Uau! Opa! Esse aqui eu conheço, hein? Esse aqui eu conheço, hein? Esse é um homem que sabe de áudio. Temos um HD598. Eu não sei se é exatamente o HD598, tá? Pode ser uma outra versão, mas é igualzinho ao meu. E temos também um Audio-Técnica. É um Audio-Técnica? Eu acho que é um Audio-Técnica. Posso estar enganado. Putz, eu não sei agora. E tem os DAC ainda, mano. Ó. Essas paradas aqui é pra audiófilo, tá, manos? Isso aqui é amplificador de fone de ouvido, mano. Essa parada aqui é pra quem quer melhorar o som no fone de ouvido. Agora, o que dizer dessas bonequinhas? O pessoal diz que tem uma loção aí, mano. Isso é coisa de americano, caralho. Bom, tem aqui, né? Tem aqui a loçãozinha. Mas eu acho que é um bagulho pra limpeza. Ó. Que bonitinho, cara. Muitas plantinhas. Muitas plantas não, né? Tem duas plantas. Mas o quadro de plantas também vale, mano. Eu queria ter planta aqui na minha mesa. Eu devia botar. Muito bonito, mano. Bem limpo. Ele também tem aquela luz em cima do monitor. Bem simples e bonito. Eu tinha isso lá em Toronto, mano. Ventiladorzão na mesa. Camiseta na cadeira me representa. Dá uma moral aí de ter agora. Aê, mandou bem, mano. É bom demais tu ter um setup no teu quarto, né? Não pensa em besteira. A primeira vez que eu consegui levar o setup pro meu quarto. Puta que pariu, mano. Foi bom demais. A privacidade. Jogar em paz sem meus pais encherem o saco. O PC ficava no meião da sala, mano. Meus pais vendo TV. Minhas irmãs andando pra lá e pra cá. O dia que eu consegui levar o PC pro meu quarto, finalmente. Foi um dia feliz, mano. É, mano. Você acha que eu tenho esse setup aqui desde sempre? Esse setup de ricaço aqui que eu tenho, mano? Eu também passei por isso, rapá. Também tive que jogar na sala. Com os meus pais olhando. Monitorando. Setup do Olalabó. Ih, rapá. Setup tematizado do Cyberpunk. Bonito setup, mano. Bem legal. Esse é letrado. Esse é letrado. O cara tem muito livro. Minha nossa. Eu não tenho um livro em casa, mano. Eu não tenho um livro. O papel higiênico. Papel higiênico, rapá. Se entregou. Esqueceu de tirar o papel higiênico aí, mano. Ó, mano. É pra limpar o nariz, pessoal. Pô. Rinite, mano. Rinite é foda, velho. Eita, porra. O que é isso aqui, mano? O canhão? O que faz isso aqui, mano? Não tô ligado, não. Máquina laser? Ah, caralho. É uma máquina inteira isso aqui, mano. Caralho, mano. Ô. Parte da... Parte da escrivaninha do cara é a própria máquina, mano. Da hora. Tem um segurador celular ali, né? Pra caldo zoom, né? É pra chamada do zoomzão, né? Pode falar. Pode falar. Uau. Clean. Bonito mousepad, mano. Onde é que vocês arrumam esses mousepads aqui, mano? É mó bonito, cara. Eu, pessoalmente, eu não sei se eu teria um mousepad desse tamanho. Mas é muito legal, porque, tipo, tu adiciona uma puta arte na tua mesa, né? Mano, esse... Esse monitor aí tá indo pra outra dimensão, né, mano? Acho que é por causa da distorção da foto, mas tá engraçado, né? O monitor... Uuuuh. Caralho. Mesa de escola, mano. Caralho. Robô da escola, mano? Não, mano. Essa cadeirinha da escola me quebrou, véi. Pior que... É o bagulho certinho ali pra tu meter o mouse, hein, mano? Pior que tu faz assim, né? Pra mexer o mouse, hein, mano? Caralho, mano. Vai pegar um tétano aí, véi. Ah, esse aqui é... Esse aqui é... Trabalha com áudio. Quando o cara tem, ó... Quando o cara tem duas caixonas de som assim, é porque ele trabalha com áudio. Ah, aqui tá aí, ó. Também sou produtor musical de eletrônico, por isso que os monitores de áudio. Não sei se alguém aí já ouviu aquele remix do Zóio... Que que é isso, mano? Não sei se alguém aí ouviu aquele remix do Zóio da punheta pensando em homem. Então, eu que fiz. Mas e aí, se tá bem? Ninguém sabe zoar. A vida é doido mesmo, rapaz. Isso foi mixado nesse setup. A vida é doido mesmo, rapaz. Caralho, que bonito esse gabinete. Nossa, é lindo. Lindo PCzão, mano. Ah, queria que tu tivesse mostrado uma foto mais de perto. Mas tudo bem. Eita, esse Danone. Esse Danone aí, caralho. Tu tá treinando alguma coisa, meu brother? Tá treinando alguma coisa? Tava editando alguma parada aqui, algum vídeo. É, muito, muito legal. Bonitas luzes. Tecladão full aqui, hein. J-Victor, hahaha. Muito do meu setup me inspirei no seu Black Mesa. As fotos suportes dos monitores. Vamos dar uma olhadinha. Uau! Olha. Isso aqui é muito louco, né? É uma luminária que parece que tá quebrando a parede, tá vendo? É uma estrela da morte. Uma guitarra pendurada. Ó, um tecladão. Tu sabe que a pessoa gosta de música quando ele tem... Além de uma guitarra, tem um tecladão desse do lado. Lindo setup, mano. Tem um volante aqui, cockpit. Três monitores. Uns quadros do Batman. Bonitas as luzes. Legal, mano. Eita, porra! Caralho, muito diferentão esse aqui, mano. Uma mesa suportada pela parede de canto. Olha só. Bem diferentão, mano. Isso aqui é um suporte de copo, né? Um pedaço de pedra, né? Uma fatia de pedra. É o que parece ser, pelo menos. Esse aqui tá bem diferentão, mano. Legal o que tu fez aqui. Botou o suporte no cantinho. Conseguiu meter um monitor desse tamanho numa mesa desse tamanho. DPI 16 mil. É verdade. Não tem muito espaço pra mexer. Isso aí é num presídio federal. Ele tem ensino superior. Caralho. Vamos ver. O Deus do Hentai. Caralho, mano. Subver... Sub... 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 Subvertendo expectativas. Caralho. O Deus do Hentai, mano. Eu pensei. Caralho, vai tá cheio dos animes, mano. Talvez não tenha Hentai. Porque tá verificado aqui, né? Não tem putaria. Mas anime vai ter. Vai ter bonequinho de anime. Pra tudo que é lado. Não. O primeiro setup com o papel de parede do Windows XP. Eu tava me perguntando, na verdade, quando que teria alguém com o setup com o papel de parede do Windows XP. Finalmente surgiu, mano. Mousepad com RGB é o fim da picada. Guitarrinha ali do Guitar Hero. Bem simplão o setup, olha só. Quando o gabinete fica embaixo da mesa, automaticamente fica tudo mais limpo, né, mano? Eita, porra! O que é essa luminária, mano? Olha essa luminária! Olha essa luminária! Um no-break ali em cima. Um quadro do Pink Floyd. É muito bonito esse quadro, né, mano? Porra. É lindo demais. É lindo demais. Isso é do Half-Life Alyx? Isso? O quê? Tu acha que alguém fez uma luminária do Half-Life Alyx? Cara, essa luminária tá me intrigando demais, mano. Uau! Que lindo esse seu setup, rapaz. Nenhum cabo à vista. Olha só. Nem nessa parte aqui tu enxerga nenhum cabo. Muito bonito. Essa faixa vermelha é do quê, mano? A bandeirinha do Flamengo? Pode crer. Tá escrito Alvinegro aqui, é isso, né? Alvinegro. Esse gabinete, o que ele tem aqui na frente, mano? Mano, parece um papel manteiga, mano. Ah, agora dá pra ver melhor. Flamengo é rubro negro. Alvinegro é preto e branco. Preto e branco. É verdade, é verdade. Eu falei sem pensar muito. É da Avril Lesvin! A faixa é da Avril Lesvin! Avril Lesvin? Caralho, mano! O pessoal achando que era do Flamengo. Caralho, me pegou muito de surpresa, caralho. A faixa é da Avril Lesvin, mano. Tu tava no meet and greet? Tu tava no meet and greet da Avril Lesvin? Avril Lesvin? Avril Lesvin. Olha o meet and greet da Avril Lesvin. Olha isso aqui, mano. Aí sim fomos prendidos novamente. Ai, caralho. Bom demais, bom demais. Mano, brincadeiras à parte. Lindo setup. Bonito teclado, inclusive. Caralho, demorei mó cota pra perceber, mano. Ai, caralho. Bom demais, bom demais. Tchau, 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 tchau. Vamos lá.